Música é algo que faz parte da humanidade, seja na infância com as canções de Niná, ou aquela banda que embala a juventude, ou ainda aquela canção que marca ou relembra momentos. Com o passar do tempo, a forma de se fazer música também mudou, novos ritmos, novas leituras, um jeito novo de se pensar em música. Já deu para perceber qual é o assunto do episódio de hoje, né? Pois é, vamos ouvir e falar sobre música aqui no 7º Simpósio Internacional de Musicologia. Professora Marília, quando a gente fala de Simpósio Internacional de Musicologia, a gente está falando somente dessa música que se toca nas salas de concerto? Na verdade, não. Então, um simpósio desse abrange muito, dentro da música, mas várias facetas. Por exemplo, dentro desse evento, nós temos o que a gente chama de apresentação de trabalhos. Então, são pesquisas que pessoas, não só da área da música, fazem, mas, por exemplo, da área de história, da área de cinema, entendeu? Tudo aquilo que tem uma ligação com a música e que está sendo pesquisado, então, pode ser incluído dentro desse contexto de simpósio de musicologia. Na verdade, é uma oportunidade das pessoas que não estão ligadas à música aprenderem um pouco, ouvirem um pouco sobre as pesquisas que têm acontecido em música. Porque, às vezes, as pessoas acham que um músico erudito, um músico clássico, não faz pesquisa. Só toca, né? E mesmo para tocar, o músico precisa de fazer a pesquisa sobre o seu instrumento, sobre a música que está tocando, sobre as influências em cima daquilo. Então, para a sociedade, é muito interessante vir, ouvir os painéis, ouvir as mesas redondas. Quando a gente vai pensar na música popular, essa música que toca na rádio hoje, existe uma certa distância entre o que vem sendo discutido aqui e o que uma parcela grande da população tem acesso? Essa música de mercado é uma ínfima parcela da música que se vê aqui, sim, no simpósio. É que o mercado trabalha com uma perspectiva de ganho, de lucro. É claro que isso tudo se discute aqui, porque a gente está discutindo numa perspectiva muito mais ampla. Não estamos discutindo na perspectiva do aqui e agora. Ou seja, os outros momentos em que as músicas, e vou tratar no plural porque há essa diversidade, em que as músicas também serviram a essa manipulação de massa, serviram ao interesse de diversas pessoas em seus lugares. Essa separação entre música erudita e popular, ela já é também uma controvérsia ultrapassada. Já foi superado isso? Já, já foi superado isso. Um cancioneiro, assim como o do Roberto Carlos, ou do 14 Bis, ou do, enfim, de grupos recentes, um cancioneiro muito comum nos séculos 15 e 16, que continha música de diversos autores daquela época, hoje é música erudita, porque pertence a uma outra época e vem para um outro contexto. Mas era música popular no seu tempo. Então, essa diferenciação, ela acho que mais causa problemas do que ela resolve a questão. Ela não está resolvendo nada. Ela só impõe um estigma, um preconceito. Um rótulo, né? Um rótulo. E não está ajudando as pessoas a descobrirem novos repertórios. Para alguns, ele soa como irreverente. Mas, na verdade, as composições desse maestro podem ser consideradas provocações ou manifestos políticos. Estamos falando de Gilberto Mendes, que a Heloísa Valente nos apresenta no Musicofilia de hoje. Eu sou a Heloísa Valente, eu sou musicóloga e semioticista, e eu estudo as canções e sua memória. Hoje, eu convido você a conhecer um pouquinho sobre Gilberto Mendes, um importante compositor do século XX, não só para o Brasil, mas para o mundo. Ele tem várias fases de estéticas, várias formas de compor. A fase que fez com que ele se tornasse uma pessoa mais conhecida foi a virada das décadas de 1960 para 70. Ele compôs muitas obras de caráter experimental, quer dizer, que não usa somente os instrumentos musicais de uma maneira tradicional, como violinos, pianos, violões, orquestra sinfônica. Também, não foi somente nos instrumentos, mas na forma de compor. Isso, na verdade, não é uma tentativa de fazer uma coisa para divertir, para dar risada, mas para assumir uma postura crítica. Isso é extremamente uma característica da estética dos anos 70, por aí, relembrando que esse período é um período muito importante, em relação das restrições da possibilidade de expressão artística e liberdade, no modo geral, pelos anos da política da ditadura. Sempre contestando coisas como a impossibilidade do pessoal sem terra, sem teto. Ele era engajado politicamente. Há muitos episódios realmente interessantes, e eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer mais o Gilberto Mendes, que faz muita falta. Ele morreu, mas ele continua entre nós, porque nós continuamos dialogando aqui as ideias dele e os legados que ele deixou para nós, não é? Música Música O Sétimo Simpósio Internacional de Musicologia é um projeto de extensão da UFG que coloca a produção acadêmica à disposição da comunidade, além de expandir os horizontes da produção cultural em Goiás. O Simpósio Internacional de Musicologia chega à sua sétima edição. Professora, de que forma que esse simpósio, a produção desse simpósio chega até a sociedade em geral? Olha, em princípio, um evento mais acadêmico, um evento mais ligado à pesquisa e à medida que ele foi crescendo, nós fomos incorporando cursos. Esse ano nós temos oito cursos voltados para a musicologia. Nós conseguimos um apoio, sempre tivemos a CAPES, a FAPEC, a própria UFG, mas conseguimos um apoio da Secretaria de Educação e Cultura. E aí, a partir desse, nós pudemos fazer ele totalmente aberto, sem custos para o público. Professora Magda, durante os dias do simpósio, aconteceram várias atividades, né? Nós tivemos várias mesas redondas, contemplando a diversidade musical, que é o tema do nosso simpósio, né? Palestras, trabalhos apresentados, comunicações apresentadas. Nós conseguimos trazer pesquisadores de várias partes do país, inclusive. Recitais, recitais, palestras. É interessante pensar que o que é produzido aqui acaba sendo visto por quem é de fora também, né? Aliás, esse é um dos pontos importantes, porque é uma oportunidade que a gente tem de trabalhar a nossa música goiana. A gente recebe pessoas do exterior e de todo o Brasil, onde a área de musicologia é forte, né? Das universidades todas, pesquisadores. Mas também nós temos a oportunidade de mostrar a nossa música, como nós fazemos música e como nós pesquisamos música. Mas também nós temos a oportunidade de mostrar a nossa música, como nós fazemos música e como nós fazemos música e como nós fazemos música. Uma partitura é a grafia, uma maneira de grafar a música. Existem muitas maneiras de grafar a música. Você pode grafar através do pentagrama, que é um conjunto de cinco linhas e quatro espaços. Você pode gravar por símbolos, você pode gravar por siglas, né? E esse pentagrama foi inventado no século IX por Guido D'Arezzo. É uma invenção, digamos, genial, né? Porque o Guido decidiu que essa música poderia ser gravada, essa música poderia ser grafada, se nós tivéssemos linhas e espaços que representassem uma sequência de notas. Essa sequência, hoje, nós conhecemos como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Então, por exemplo, essa aqui, né? Que parece um S, ela é a clave de Sol. A clave de Fá parece uma orelhinha. E a clave de Dó parece uma lira. Então, você sabendo onde fica a clave e qual linha, você sabe determinar a sequência do que está escrito, porque era um código, né? Então, para ler essa partitura, por exemplo, você precisa conhecer a clave, você precisa conhecer a sequência, você precisa conhecer as proporções do ritmo e você precisa conhecer a métrica. Então, com esse código, você consegue ler músicas de vários locais que utilizem esse código e de várias épocas. Quando você tem uma grafia, você tem a possibilidade estrutural de trabalhar com ela. de, mais ou menos, como um arquiteto que vai trabalhar com essa composição, né? Com essas formas, com esse som, com essas cores. Então, a partitura é um documento importante, tanto para o compositor, quanto para o intérprete, quanto para o musicólogo que vai estudar esse documento. Eu sou Silvia Berg, eu falei sobre a escrita de partituras, espero que vocês tenham gostado. Durante uma semana inteira, professores, músicos, pesquisadores e alunos participam das diversas atividades que acontecem aqui no simpósio. Alunos como a Ruth, que está no terceiro período de música na UFG, mas a música não começou na sua vida há três semestres atrás, né, Ruth? Exatamente. A música começou na minha vida quando eu era bem pequena, eu comecei a tocar violino na Escola de Música de Brasília, foi onde eu me formei, no curso básico, e continuei meus estudos aqui em Goiânia. Você toca que instrumento? Eu toco violino, faço bacharelado em violino. E de que maneira eventos como esse simpósio, eles contribuem aí para a sua formação e para a sua carreira como artista? Então, esse simpósio contribui muito para a nossa formação de alunos, porque é um simpósio reconhecido internacionalmente, e a gente recebe concertos como música antiga e diversos outros. E é muito importante, porque a gente desenvolve melhor uma área como musicólogo, né, porque eu acredito que o músico tem que ser completo. A sua família, ela tem outros músicos ou começou com você? Tem outros músicos. A minha irmã toca aqui também, ela faz bacharel em clarineta, e eu tenho um irmão mais novo que toca piano e estuda em Brasília. Vandelei, a música faz parte da sua vida de que maneira? A música, eu acho que não só da minha vida, faz parte de tudo. Música é tudo. Tudo é música. Você começou como? Comecei em 2010, final de 2010, em Anápolis. Sou natural de Anápolis, num projeto financiado pela prefeitura de Anápolis. Em 2012, vim para a Goiânia estudar no Instituto Federal e, depois de formado no Instituto, vim para a Universidade. Já tem dois anos, praticamente, que estou aqui. Você está me contando que participa do simpósio desde 2012? Isso. Primeiro como participante e, em 2016, você começou a ser monitor, né? O simpósio, ele é muito importante, assim, para o meio musical, porque ele envolve, além da musicologia dita pelo próprio nome, a educação musical e a performance. E, com isso, por exemplo, num acervo musical, a gente consegue descobrir como era a sociedade naquela época. Pela cultura, a gente consegue ver, imaginar, ver os olhos daquele tempo. Agora, me fala uma coisa aqui. A gente está falando muito de música que toca em sala de concertos. E você só gosta desse tipo de música ou não? Quando a gente fala de música, um pouco mais... Não, tanto que eu também estudo música brasileira. A gente tem um núcleo de choro na universidade, a gente também toca pela cidade nos pontos sociais. Quem teve o privilégio de nascer em uma família de artistas não consegue imaginar uma vida sem música. O Edson Zampronha é um desses privilegiados que a gente conhece agora no Retrato Cultural. Olá, eu sou o Edson Zampronha e eu sou compositor. Também trabalho na área da pesquisa de música, principalmente na área de composição, e outras também que envolvem novas tecnologias, novas maneiras de realizar concertos e interação com o público. E me preocupo muito em saber como funciona a inteligibilidade musical. E também toco, gosto muito de tocar, e isso é um grande prazer na minha vida. Eu nasci numa família de músicos. E a minha mãe, Maria de Lourdes Sequeff, ela foi não só uma grande pianista na juventude, mas depois ela se especializou na área da pesquisa e da formação de jovens no âmbito universitário. Tive essa oportunidade única de crescer numa família que me deu não só o apoio, mas também me deu a formação musical desde muito pequeno dentro de casa. E isso, no meu caso particular, fez muita diferença. Na vida, a gente vai se transformando. Então, nessa transformação, de repente, eu faço outra obra e eu falo, uma, essa me representa muito bem neste momento. Cinco anos depois, eu posso falar assim, não, agora é essa outra. Mas não é que a outra tenha ficado para trás, simplesmente que são momentos diferentes na vida da gente. E isso é muito interessante. Mas eu acho que, em certo sentido, eu não componho para me representar na obra. Quando eu crio a obra, o meu objetivo não é fazer uma fotografia, mas, às vezes, é uma autodescoberta. Eu me proponho a fazer e no processo de criação, eu vou descobrindo a obra que eu quero fazer. Eu não sei o que dizer como ser a minha vida sem música, porque eu me dediquei sempre a isso. e é o que me realiza como ser humano. E, em certo sentido, se isso me realiza como ser humano, isso é o que me define também. Então, se eu tirar isso, eu tiro uma definição de mim. E eu não saberia responder honestamente. Eu posso fazer especulações, mas não tem nenhum fundamento. Quando você entra nesse universo artístico, você estimula aspectos da sua mente, da sua sensibilidade e da sua reação, que também te leva, posteriormente, a uma ação, que não é a forma habitual e mais cotidiana que a gente vê. Eu falo nas manifestações com um objetivo mais artístico. Então, isso estimula o ser humano a ver o mundo de uma forma diferente e isso significa que pode ver novas alternativas, desenvolver novas formas de leitura da realidade. Isso é extremamente enriquecedor. Qual é a música que vem sendo debatida aqui nesse simpósio? Temos debatido tudo e mais alguma coisa em relação à história da música, especialmente a música no Brasil e acesso a sete pontos também em Portugal, visto que somos irmãos, de língua. Por exemplo, nesta mesa redonda, que acabou agora, estávamos a discutir toda a questão de natureza, de palcos. Nesta mesa redonda, por exemplo, ontem houve um sobre espaços. e nesta casa ainda mais complicado como é que se define um espaço, porque obviamente um teatro também é um espaço, uma igreja é um espaço. Hoje de manhã houve uma sessão que falou muito mais sobre questões de património musical e o trabalho de arquivo e de catalogação, que há importância disso, porque sem isso não sabemos que fontes existem. A gente acaba notando que as discussões são acadêmicas, mas elas acabam refletindo na sociedade em geral. Absolutamente. O público geral tem direito a uma história de música que é cientificamente apoiada e não simplesmente uma coisa qualquer de divulgação sem muito cuidado com tudo. Ou seja, não se pode separar a academia do resto do mundo, que faz parte. Professor, muito obrigado. Um prazer. Até à próxima. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado. Essa discussão toda que existe durante esses cinco dias de simpósio pode aí se transformar em notas musicais daqui a algum tempo. Com certeza. Aliás, é o tempo inteiro isso, né? Na verdade, a gente tem muita fala, discussões, mas tem a música também, tem a prática, inclusive ilustrando. Esse ano nós estamos, por exemplo, com os recitais, que a gente chama recitais palestras. Então, o músico que está ali tocando, ele fala um pouco e mostra, faz, dá o exemplo com a música, ilustra com a música. Fala e ouve música. Exatamente. E, pessoalmente, a senhora acredita que a música é importante para a humanidade? Ah, só é. Incrivelmente, a música já está sendo provada há muito tempo, né? Que o indivíduo que trabalha com a música, ele exercita os dois lados do cérebro. Então, é um indivíduo especial, no sentido de que ele faz cruzamentos, né? De coisas, e o cérebro, então, ajuda em outras funções também. Na semana passada mesmo, eu escutei uma experiência que me arrepiou. Uma senhora que estava totalmente entregue no leito, já idosa, e quando começaram a cantar ou a tocarem uma música que ela conhecia, ela se mexeu na cama toda e começou a sorrir. Então, quer dizer, só isso já é uma coisa fantástica. Fora outros benefícios que a gente poderia ficar aqui enumerando horas e horas falando. A diversidade, a tecnologia, o acesso ao conhecimento tem modificado a forma como se pensa e se produz música. O simpósio de musicologia trouxe essas reflexões e certamente daqui sairão inúmeras inspirações que se transformarão em notas musicais daqui a algum tempo. O Enredo Cultural de hoje fica por aqui, mas toda a produção da TV UFG está disponível na internet e de graça. Acesse o nosso site, interaja conosco nas redes sociais e nos vemos no próximo episódio. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri